Olá pessoal, hoje eu quero falar com você sobre o livro de Romanos, um dos livros mais importantes do Novo Testamento. Você está vendo em minhas mãos? Este é o comentário de Romanos de Charles Hodge. Charles Hodge nasceu no ano de 1797 e deixou um legado enorme para a literatura cristã. Neste vídeo, nos próximos minutos, eu vou falar sobre um dos comentários bíblicos mais completos na atualidade que existe sobre a Carta de Paulo aos Romanos. Neste comentário, nós fizemos uma edição integral. São mais de 650 páginas para você aproveitar. Neste comentário, a editora Pencal não suprimiu nenhuma informação, nenhuma. Nós utilizamos todas as informações que Charles Hodge escreveu e deixou para nós. Agora, você vai conhecer por dentro dessa belíssima obra. Agora, eu quero mostrar por dentro deste belíssimo comentário. Bom, o comentário de Romanos de Charles Hodge tem uma letra muito confortável de ler e você está vendo que eu estou mostrando para você a densidade deste comentário. O livro de Romanos foi escrito pelo apóstolo Paulo. Esse livro trata de temas fundamentais para a fé cristã, como justificação pela fé, a lei e a graça, o pecado e a salvação, a vida cristã e a esperança. Uma das principais mensagens do livro de Romanos é que somos justificados pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras da lei. Então, isso significa que não podemos ser salvos apenas por cumprir regras e mandamentos, mas sim pela nossa fé em Jesus como nosso Salvador e pessoal. E agora, eu quero mostrar como que funciona a dinâmica deste comentário. Então, aqui você está vendo o capítulo 1. Todo capítulo do livro de Romanos vai ter essa parte de conteúdo, essa questão de análise e aí sim nós entramos na densidade dos comentários. Então, você está vendo que tudo que eu estou mostrando agora para você é um comentário apenas do versículo 1 ao versículo 17. E no final de cada comentário, nós temos questões de doutrina, a doutrina deste capítulo e também observações importantes e relevantes para o estudante da palavra de Deus. Você vê que é um comentário muito denso e assim sucessivamente ao longo de todos os capítulos do livro de Romanos. Então, você não pode deixar de ter esse material como um apoio. Afinal, o livro de Romanos é uma carta fundamental para a compreensão da teologia cristã e também da vida cristã. Então, se você quer se aprofundar na fé e entender melhor a mensagem de esperança e salvação, você precisa ter esse comentário de Romanos escrito por Charles Hodge. O comentário bíblico de Charles Hodge vai ser uma importante ferramenta para o estudo e para a compreensão da palavra de Deus e eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Vai ser o seu livro de cabeceira. Então, acesse o nosso site e aproveite essa edição integral do comentário bíblico de Charles Hodge. Com um preço especial, acesse o nosso site e aproveite. Obrigado. 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 Obrigado.